...tentativa de feminicídio, olha que tristeza, é mais um caso terrível que chega pra nós, porque tudo começou quando a jovem, a Camila, rompeu o relacionamento com Leonardo. Eles então combinaram que o rapaz iria levá-la embora, mas quando ela entrou no carro, começaram as agressões. Imagens na tela do nosso programa, porque a moça diz que foi estrangulada, contou que por pouco não aconteceu o pior. A técnica de enfermagem falou com exclusividade ao SBT sobre os momentos que passou a vôr, ao ser atacada pelo ex-namorado. O agressor está solto e continua com muito medo, na tela do Brasil, e ela continua com medo. A balada, Camila diz que não vai esquecer o que passou. A todo momento parece que vai acontecer alguma coisa, que vai acontecer de novo, e infelizmente essa é a realidade agora. O agressor foi o ex-namorado, Leonardo dos Santos Barbosa, de 24 anos. A jovem conta que na noite anterior à violência, rompeu o relacionamento de três anos com ele. A gente tinha combinado, estava tudo bem, tudo numa boa, que ia ser um término, e que de manhã cedo, quando eu saísse do trabalho, ele iria me buscar com todas as minhas coisas. Ele encostou o carro e simplesmente começou a me agredir, me puxou meus cabelos, me enforcou, tentou me matar. As agressões só cessaram com a chegada de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que recebeu a informação de que havia uma mulher apanhando dentro de um carro estacionado, aqui mais ou menos neste ponto. No boletim de ocorrência, os agentes disseram ter flagrado o suspeito estrangulando Camila, enquanto ela se debatia e gritava por socorro. O agressor foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. Leonardo acabou solto pela justiça em 11 de março, três dias depois do ataque. Camila já está com uma medida protetiva vigente contra o ex-companheiro. Desde o dia do crime, ela não para de receber mensagens ofensivas enviadas por familiares e amigos do agressor. Que eu que mereço morrer, que eu que tenho que tomar vergonha na minha cara, que eu tentei matar ele, que ele é inocente, que ele que pediu ajuda. Ela procurou a polícia. De novo. Da delegacia da mulher, e eles me ouviram, fizeram o boletim e pediram para que eu enviasse todos os prints de tudo que tinha ali. Eu queria poder ter uma vida normal de novo, né? Trabalhar sem ter medo, estudar sem ter medo. É por isso que os crimes de feminicídio, é por isso que as agressões não param nunca. É por conta de casos como esses aí, ó. Um canalha desse, que tenta matar ela, não fica na cadeia. Você acha que esse canalha está preocupado se ele matar ela vai para a cadeia ou não? Não está preocupado. O cara vai continuar cometendo o crime. Por conta de quem? Por conta da justiça. Que deveria deixar esse canalha na cadeia, vagabundo na cadeia e não deixa. Aí, Zé Kevago, medida protetiva para canalha e nada. É a mesma coisa. A justiça gaúcha informou, por meio de nota, que determinou o relaxamento da prisão de Leonardo dos Santos a pedido do Ministério Público, com a condição do cumprimento de medidas protetivas de urgência, como a proibição do acusado de se aproximar da vítima e manter contato com ela. Nós tentamos falar com o ex-namorado da vítima, mas não tivemos retorno.